Eu estou aqui Para, em nome da família, agradecer a presença de todo mundo aqui Dos amigos, dos familiares Porque é para essa homenagem de um ano Nós temos que falar bastante, solta bastante É que a ida do meu pai foi, segundo ele mesmo Deixou bem claro, antes do falecimento dele Uma coisa que seria uma coisa muito feliz Música 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 Música